Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodinei Silva e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês o meu vídeo porteiro que eu acabei de comprar na Banggood diretamente no site da Banggood e ele tem uma coisa muito legal porque ele fica conectado o tempo inteiro na internet através da sua rede Wi-Fi e conforme você aperta esse botão aqui, ele gera no seu celular de qualquer parte do planeta que você tiver ele vai gerar uma chamada de vídeo e você vai conseguir fazer o atendimento não importa quem seja, você vai conseguir ir de onde você esteja então é muito bom para você que vai viajar nesse final de ano ter esse aparelho aqui, é o que eu vou mostrar mas antes de mais nada, eu gostaria que você que ainda não é inscrito no canal, aproveita agora, inscreva-se no canal esse canal eu estou sempre dando dica aí de produtos de automação e também ensinando vocês a programar e configurar sem enrolação deixa eu mostrar para vocês aqui o vídeo porteiro então, ele tem um botão aqui da campainha, uma entrada de áudio, aqui é a parte da câmera e aqui ele tem um sensor de luminosidade aqui na parte de trás, ele tem a parte de fixação, que você desconecta é presa aqui por um parafusinho que vai aqui embaixo então, você pode soltar essa parte aqui você pode prender aqui com o parafuso ele acompanha aqui as buchinhas para você prender e na parte de trás dela, você tem um compartimento onde você vai colocar as baterias com três baterias, bateria diferente, não é pilha comum, é uma bateria no caso eu comprei essa daqui, não acompanha, então você vai ter que comprar a parte mas também é bem fácil de achar vou colocar aqui bem perto, o modelo é o 18650 de 3.7V ele possui aqui também dois terminais que você pode desligar a fonte acompanha o cabinho acompanha aqui os dois terminais para você fixar ali também os parafusos essa fonte é uma fonte AC até 24V e essa é a campainha que fica na parte interna então você vai colocar ela na tomada aqui no caso, veio no padrão americano, mas você pode pedir no padrão europeu tem vários tipos e vários padrões na lateral ele possui os botões aqui que você consegue trocar o tipo do toque e esse botão aqui em cima é para você poder fazer o pareamento dela com o vídeo-corteiro então a primeira parte que a gente vai fazer aqui é poder colocar aqui as pilhas deixar eles já tudo funcionando eu coloquei aqui a pilha agora pessoal, vamos fazer aqui o emparelhamento da campainha com o vídeo-corteiro ele possui um botão aqui em cima aonde ele vai fazer esse emparelhamento então eu conecto ele aqui eu seguro o botão até ficar azul depois basta pressionar aqui pronto, eu já fiz o pareamento do vídeo-corteiro com a campainha nos botões extra eu consigo ajustar o tipo do toque então tem vários toques aqui e você pode configurar o toque que for mais interessante então agora pessoal, vamos para fazer a configuração da câmera eu vou abrir agora aqui esse programa XSHCAM eu venho aqui em adicionar dispositivo setup device eu entro aqui com a minha rede e minha senha de rede então aqui pessoal, eu vou segurar aqui o reset por 3 segundos até ele dar uma mensagem aqui no próprio porteiro então eu venho aqui, eu vou segurar e aí ele vai ficar piscando assim já pronto para o pareamento e começo aqui a configuração então ele já recebeu aqui a informação e aí eu coloco o nome aqui do dispositivo vou colocar aqui que é na minha porta da frente mas você pode colocar aqui também qualquer outro nome e aí ele vai pedir um password da câmera aqui de 8 dígitos aí você finaliza aí no caso você vê que já está funcionando ela já está operando aqui e você tem algumas funções que você pode vir aqui e falar no porteiro alô? 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 e aí você vai conseguir também vai conseguir ouvir aqui no celular então aqui eu vou conseguir falar, né, no público-porteiro o cara aqui para vocês poderem ver alô? som? aí eu vou conseguir interfonar como eu consigo também ouvir quem está lá na porta então é bem legal aí o que eu vi e uma coisa legal dele é isso aqui, ó e agora eu vou interfonar ele aparece para mim como uma chamada aqui e eu já faço o atendimento e já consigo ver aqui em tempo real quem está na minha porta eu posso tirar foto como eu posso também gravar o que está acontecendo lá então é muito legal depois ele tem uma parte aqui de configurações você pode configurar aqui mais de card né, se você a orientação da câmera, inverter né, rotacionar ela dependendo de onde você instalar se você tiver algum problema esse tipo de tem que ficar de ponta cabeça você consegue ajustar isso, né aqui a compensação da luz noturna então ele tem visão noturna isso é muito legal né, tem luz noturna então dá para você ver tanto de dia quanto de noite aqui é detecção, né ele tem um sensor de movimento é o restante aqui se você quer ou não essa luz acesa aqui na frente você pode habilitar ou desabilitar ela então é isso eu vou ficando por aqui no próximo vídeo eu trago mais novidades para vocês eu vou ficando por aqui eu vou ficando por aqui eu vou ficando por aqui